Cristiane Assis da Silva esteve na casa da mãe no bairro Dom Antônio Barbosa no início de janeiro. Era a última vez que Dona Ângela via a filha com vida. Ela ficou aqui, aí eu fui começando a fazer a cabecinha dela, tudo, eu falei, pelo amor de Deus, minha filha, não viaja, não viaja, você já está com idade de 30 anos já, né? Já está na hora de parar, você já conheceu muito inteira, agora o que você quer? Vai fazer um curso, vai estudar, vai fazer alguma coisa da sua vida. Mas não teve acordo. Quando viu, eu fui para o colégio vender minhas balas, vender meus pirulitos, vender as coisas. Quando eu cheguei aqui, ela tinha juntado a trouxinha dela e foi embora. Aí ela foi para o Uruguai. Chegou no Uruguai, ela falou, mãe, eu estou ligando para a senhora, porque eu estou trabalhando, eu estou bem. Cristiane tinha problemas psiquiátricos e um espírito aventureiro. Aos 10 anos de idade, ela fugiu de casa pela primeira vez. No começo eu ia buscar, trazia, educava, sabe? E conversava com ela, dava conselho para ela, mas não tinha acordo. Põe ela no colégio, começava a estudar, aí de repente ela pegava carona e ia de novo. Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, Bélgica, Noruega, França. Cristiane viajou o mundo. De acordo com as informações da sua página no Facebook, o último emprego de Cristiane foi de professora de uma escola básica e cabeleireira em São Carlos, no Uruguai. Nesta postagem, publicada cinco dias antes de morrer, Cristiane se diz apaixonada por um chileno. Ela possivelmente ia ao seu encontro quando a tragédia ocorreu. Em uma curva acentuada da rota B710, na costa Paposo, no norte do Chile, o motorista deste caminhão perdeu o controle da direção e caiu no barranco, cerca de 60 metros de altura. O condutor morreu na hora. Cristiane chegou a ser socorrida, mas faleceu a caminho do hospital. Segundo informações, ele foi contratado para transportar a mudança dela. O acidente foi amplamente divulgado pela imprensa local, mas a família aqui no Brasil só soube do ocorrido duas semanas depois. No dia 19 de fevereiro, chegou um e-mail do Consulado Geral do Brasil, em Santiago, para o filho da dona Ângela, que diz o seguinte. Informamos que Cristiane Assis da Silva foi vítima de um acidente de caminhão em Antofogasta, no norte do Chile, onde veio a falecer no dia 1º de fevereiro. O corpo encontra-se no serviço médico legal de Antofogasta e é necessário realizar os trâmites de repatriação do corpo. Informo que o Consulado Geral do Brasil, em Santiago, não tem ingerência nos trâmites legais, sendo necessário a presença de um familiar, inclusive para realizar o registro brasileiro de óbito. E a senhora não tem condições de ater a... Ações nenhuma, nem tenho, eu estou pedindo socorro, pedindo ajuda, porque eu não tenho condições para ver o corpo, eu quero ver minha filha pela última vez. A família calcula um gasto de 30 mil reais, com passagem, documentação e translado do corpo de Cristiane. Quem precisa poder me ajudar, me adorar, eu vou agradecer, entendeu? Entendeu?